Está sendo implantado e em breve será inaugurado o Posto Avançado de Coleta de Sangue em São Sebastião do Paraíso. Uma parceria do Legislativo, do Executivo Municipal, das Forças Vivas, unindo esforços em benefício de nossa população. Não precisará mais a população se deslocar para outros municípios para fazer a doação de sangue. Vereador Pedro Delfante. Por você, pela saúde, por nosso paraíso. O trabalho segue em frente.